O que é isso? Gente, ele está com uma raiva em dentro. Ele está indo até saliva hoje. Vai cuidar, vai cuidar. Vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar. Pô, dois irmãos não estão juntos? Não, não, não. Irmão, dois irmãos não estão juntos? Meu cunhado. Vai lá, Quinta, daquele jeito, hein? Fora, Timão! Não faz o treinamento que ele vai perder, mano. Olha, ele não treinou, hein? Olha aqui, batendo palma para ele. Vai, Quinta, você primeiro. Mostra. Você primeiro, Quinta. Tira, tira. E a massa? Tira e a massa. Amassa a perna dele. Amassa e vem girando, pô. Vem para o lado, vem para o lado. Tem que tirar o cotovelo, Alexandre. Tem que tirar o cotovelo, Alexandre. Tira, tira, Alexandre. Amassa a perna dele, Quinta. Amassa a perna dele, Quinta. Amassa a perna dele, Quinta. Amassa a perna dele aí, ó. Com o ombro. O que ela falou? Amassa com o ombro aí e vai passando. Abraçou, pegou lá. Ó, ó. Isso. Livra a perna. Pronto. É nóis. Violinho, violinho, violinho. Violinho colado, colado. Violinho colado, é. Entrou o esporte por aí. Botei na barriga agora. É o kimono, Juinho. Botei na barriga por aí. Botei na barriga por aí. Botei na barriga por aí. Ele tá sem o braço lá. Ele tá lutando com o braço só, mano. Ele tá lutando com o braço só. 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 É a prende na barriga por aí, ó. Alivia, não, Quinta. Alivia. Na cara dele, vai! Na cara, Quinta. Entrou. Vai agora, vai! Colet, abraça a cabeça, deixa a pessoa ver isso. Vamos tirar a mão aí. Calma, calma. Não trabalhe a posição, Colet. Não tem pressa não. Levante o primeiro, com os paletes. Levante o primeiro, com os paletes. Levante o primeiro, com os paletes baixinho. Vamos fazer a pela de cinco. Ae! Agora fecha a pela. A gente vai de volta, vai de volta. Fala só, vai de volta. Aí, ó. Demontado e quadro da pela de cinco, com os paletes. Boa! Olha! Tem que virar o final. Vai para as contas, Corinthians! Vai lá, Corinthians! Aquele triangulamento você sabe, vai! Raspa, raspa! Vai, vai! Vai que ele vai! De novo! Passa a mão! Um minuto! Vai, Corinthians! Descansa, Corinthians! Tem próxima luta! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! 30, vai pelo do Tio Miag aí! 14, Corinthians! Descansa aí! Tchau! Segurou a torta até o último ali! Aquele negócio de passar a tela aqui por baixo, assim, que passa aqui, eu faço nele! Dói aqui o suvato! De um tanto, você fica puxando assim, ó! Sério? Fica esfregando aqui, assim, ó! É uma depilação nova! Toda vez que ele vai lá, ele fala pra mim assim, como você quer, acabou com o meu suvato! Boa, Corinthians! Tchau! Tchau, Tchau! 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 Tchau!